Oi pessoal, sou eu, Mariana, e hoje eu tô aqui porque hoje eu vou falar quem é a vencedora do sorteio da calda de sereia. Então, eu vou usar um site chamado Sandra Cities, e ele é um site que você coloca todos os comentários do vídeo. E aí ele vai, tipo, aleatoriamente escolher um comentário. Ele vai, aleatoriamente, escolher um comentário. E como eu disse, se você comentou mais do que uma vez, várias vezes, você tem mais chances de ter ganhado uma calda. Então, é... E pessoal, agora acabou. Na... Vocês... Agora, tipo, não tem mais ponto de vocês escreverem comentários porque acabou o giveaway. Então, plorem de comentar porque não vai valer nada. E pessoal, tem quase 5 mil comentários. Então, esse site chamado Random Picker, sei lá, vai decidir um comentário. Tô muito animada e vocês deveriam estar também. E a vencedora é... Isabel Amaral. Eu espero que vocês gostem da sua calda. E bota um vídeo no seu canal de você abrindo. Então, pessoal, se vocês não ganharam uma calda, não fique triste porque eu vou fazer vários outros giveaways. E pessoal, quando chegar em 50 mil, eu vou fazer um giveaway com uma no fim. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.